Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do GRAM Cursos Online e hoje trarei uma dica certeira, quente para vocês, esperada para a nossa prova. Vamos falar sobre exceção de incompetência no processo do trabalho, artigo 800 da CLT. Quando nós falamos em exceção de incompetência, é importante que você saiba. Primeiro, que serve para arguir a incompetência territorial. Nesta petição, eu direi ao juiz, juiz, você não é competente territorialmente para processar e julgar esta reclamação trabalhista, porque você não é o juízo do lugar da prestação dos serviços. Você não observa o artigo 651 da CLT. Esta incompetência territorial é relativa, mas nem por isso você fará, como no processo civil. Ó o fantasma do processo civil pairando por aqui, pairando por aqui. Nesta matéria, cuidado! Diferente do processo civil, a incompetência territorial que é relativa não é arguída em preliminar de contestação, não, e sim por meio de uma petição denominada exceção de incompetência. Exceção de incompetência. Então, a exceção de incompetência serve para arguir a incompetência territorial. A incompetência territorial não é arguída pelo reclamado como no processo civil em preliminar de contestação, mas sim uma petição denominada exceção de incompetência. O prazo, gente, é curtíssimo. Dizem que nós não devemos dar pernas longas, pernas longas ações breves, mas aqui. Ou seja, não devemos usar o superlativo para, assim, inutilmente, para coisas que não exijam esse superlativo, mas aqui ele é muito bem empregado. O prazo é verdadeiramente curtíssimo. Essas pernas longas são muito úteis para você acertar na hora da prova, porque o prazo é de cinco diazinhos contados do recebimento da notificação. Antes da audiência, se você guardar as pernas longas, você não cairá na pegadinha da moda, que é aquela em que o examinador diz que a exceção de incompetência deve ser apresentada com cinco dias de antecedência da audiência. Eu recebo uma notificação para comparecer numa audiência que pode ocorrer daqui a seis meses, por exemplo. Se você marcar que a exceção de incompetência pode ser apresentada no prazo de cinco dias de antecedência dessa audiência, você estará errando por muito tempo. Não, o prazo é mesmo curtíssimo. O prazo é de cinco dias contados do recebimento da notificação antes da audiência. E aqui também é muito importante que você saiba qual é a decisão do juiz em uma exceção de incompetência. Trata-se de uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória. Não importa o que eu mesma diga para vocês daqui para frente. Você guardará que a exceção de incompetência é decidida por uma decisão interlocutória. Logo, não cabe recurso de imediato. Só caberá recurso de imediato. Atenção, atenção. Apenas caberá recurso de imediato. Prepare-se para garantir as questões mais difíceis sobre esse tema. Mais do que isso não há. Só caberá recurso de imediato. E eu já adianto que o recurso é o RO. Quando o juiz acolher a exceção, reconhecer que ele não é o competente para processar e julgar aquela reclamação, porque não é o juízo do lugar da prestação de serviços. Ele fala, eu não sou o competente e remete os autos para um outro juiz. Para um outro juiz subordinado a um TRT distinto. O aluno que acertará essa questão será o aluno que saberá olhar o importante. O importante são os TRTs. Só caberá recurso de imediato. Se a reclamação estava tramitando perante um juízo subordinado a um TRT e agora o juiz arremeteu para um outro juízo subordinado a um outro TRT. Se os TRTs são diferentes, se os TRTs são distintos, esteja preparado, preparada para marcar que desta decisão, mesmo interlocutória, caberá recurso. E qual é o recurso cabível? Recurso ordinário. Esse recurso ordinário tem o prazo de oito dias úteis, como todos os recursos ordinários, oito dias úteis e será julgado pelo TRT do juízo que proferiu a decisão. Pelo TRT do juízo que proferiu a decisão. Certo? Então, incompetência territorial, você argui em preliminar de contestação ou por meio de exceção de incompetência? Aham, por meio de exceção de incompetência. Cuidado com o processo civil. Essa exceção de incompetência deve ser apresentada no prazo curtíssimo de cinco dias. Cinco dias úteis, contados do recebimento da notificação. Recebeu a notificação, cinco dias úteis depois, o reclamado que não gostou do local onde foi ajuizado a reclamação trabalhista apresentará, se quiser, a sua exceção de incompetência para o juiz. E o juiz decidirá a exceção de incompetência por meio de uma decisão interlocutória. Não cabe recurso de imediato, salvo-se o juiz acolher a exceção e remeter os autos para um juízo distinto, para um juízo diferente, para um juízo diferente, para um tribunal diferente daquele em que foi recebida a reclamação. Ou seja, foi encaminhada, os tribunais regionais são distintos, os TRTs são diferentes, então caberá recurso de imediato. E agora, agora, me digam qual é o recurso cabível de imediato? O recurso ordinário para o TRT do juízo que proferiu a decisão no prazo de oito dias úteis. Por hoje é só. Se vocês gostaram da dica, curtam o vídeo, compartilhem com os outros sofredores que pararam a prova, assim como você. E siga-nos aqui, aqui no nosso canal para mais dicas dessas, assim, certeiro. O professor, quando ele está aqui, ele pode visualizar a questão de prova, porque conhece muito bem todas as que já foram cobradas e as tendências do nosso examinador. Siga-nos para mais dicas como essas. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.